Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, dizer pra vocês ó, estamos chegando em 300 mil inscritos e chegou a nossa placa, obrigado galera da Voz, obrigado sempre, agora nossa meta é 1 milhão de inscritos aqui, muito obrigado viu, é o seguinte, nosso vídeo hoje é um pouco diferente, vocês vão saber agora com quem Leandro Voz vai combater e eu vou explicar pra vocês porque se deu esse combate e na verdade foi eu quem desafiou esse artista e você já vai entender porquê, antes de mais nada te inscreve no canal e ativa as notificações, me chama de lindão e vamos pra frente, é o seguinte ó, rola na internet um lance aí de as metas vocais que eu sempre falo né, ah porque o recorde do galopeira é do fulano, recorde do galopeira é do ciclano, só que começou a surgir alguns, digamos algumas celebridades que não tem nada a ver com canto também fazendo a coisa e sabe quando a galera quer se aparecer, quer fazer grau, quer fazer média e aí o que acontece, Danilo Gentili convidou o Hugo e Tiago que foram ao programa pra serem entrevistados e adivinha o que ele quis fazer, quis pegar o microfone e se aparecer, fazer galopeira lá no programa, a mesma coisa ele fez no dia que foi o Zezé de Camargo junto com a filha dele, a Vanessa Camargo, vocês lembram disso tá, que foi aonde ele quebrou o próprio recorde né, nossa 33 segundos, 33 segundos, e como eu sou tarjado aqui no canal de anti sertanejo, eu resolvi entrar em defesa dos sertanejos porque eu acho desnecessário cara, chamar Zezé de Camargo pra entrevistar, chamar o maior ícone da música sertaneja no Brasil, um dos nomes mais citados, o campeão de vendas pra fazer galopeira cara, e nitidamente a gente vê por aqueles vídeos que ele estava desafiando o Zezé, depois disso eu até fiz uma brincadeira e tal, mas gente eu confesso que me arrependi tá, me arrependi porque, enfim, a gente tem que respeitar os nossos artistas, a galera que, por causa deles, a música sertaneja é o que é, tá, então o que que eu resolvi fazer, em respeito a todos os cantores de sertanejo em defesa dessa classe, que tem gente só todos os dias, trazendo as suas críticas, moendo, falando mal, eu resolvi e entrar em combate, desafiei Danilo Gentili, que ele vai dizer que é inveja, vai dizer que não sei o que, não é, é apenas um desafio, desafiei Danilo Gentili pra gente fazer um combate, hoje no programa de noite com Danilo Gentili, e vocês vão acompanhar, vocês vão acompanhar o combate, tá, a noite, tô deixando vocês sobreaviso aqui, e pra isso eu me preparei, vocês viram que eu estava me preparando, eu estava fazendo várias atividades, e eu quero mostrar pra vocês o meu recorde, o meu recorde hoje, que é 40 segundos, toma Danilo Gentili, tá em 33 segundos, 40 segundos, toma aí ó, confere, 5 segundos, toma aí 5 segundos, toma aí 5 segundos, toma aí 6 segundos, toma aí Bom, não é uma tarefa fácil, eu já observei nas filmagens como que o Danilo faz, ele amarra aqui, ele tem até um cacuete, tá? Que ele amarra, ele manda a estridência nasal, ele faz... Não sei quantos segundos eu fui Porque eu tô sem metrônomo O Adonis vai colocar o metrônomo aí na edição Mas ele faz isso, tá? Não vai ser uma tarefa fácil Porque ele realmente faz muito bem Ele não canta é nada, tá gente? Ele é desafinado, já vi que a voz dele é desorganizada Mas ele faz muito bem E hoje eu vou bater de frente com o Danilo E espero trazer pra galera da voz A vitória, o caneco, o cinturão Não sei se vai rolar isso lá Espero sair de lá Vitorioso, gente, tá? O programa vai hoje ao ar Hoje é dia 13 de julho E eu quero que vocês acompanhem E já deixem as suas apostas aí Em quem você aposta? Leandro Voz ou Danilo Gentili? Marquem, marquem o De Noite Gente, façam esse programa Hoje ser um evento inédito lá no SBT Tá? Porque vai ter um combate A gente não vai brigar, obviamente Não vamos ferir ninguém Mas vai ter um combate E é hora de colocar os pingos nos is Ok? Galera da voz, muito obrigado até aqui Mais tarde, amanhã eu volto pra analisar o combate Amanhã eu volto aqui pra analisar o combate E aí eu quero ver vocês aqui Engajados comigo Comentando E concordando ou discordando Você sabe que a galera da voz É um grupo que Aqui ninguém é obrigado a concordar com nada Mas eu quero o apoio de vocês Pra galera que tava perguntando Sobre a promoção da Base do Canto Base do Canto tá em promoção até sexta-feira Aproveitem, viu gente? Até mais, galera da voz! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau